Esse não é o seu do DJ, porra É, vamo que vamo Vamo que vamo, porra Ela quer os amigos que anda trajado e que anda capeta da lacorte Ela quer os amigos que anda trajado e que anda capeta da lacorte Ela quer os amigos que porta, colocada, que forte, gostoso, que massa, tá forte Ela quer os amigos que, ai, puta que pariu Ela quer os amigos que anda trajado e que anda capeta da lacorte Ela quer os amigos que anda trajado e que anda capeta da lacorte Ela quer com os amigos, que importa, colocada, picote, gostosa, que massa, tá forte Ela quer com os amigos, vem, vem, vem Esse é o aro, defoxando na putaria Ela quer com os amigos, que importa, colocada, picote, gostosa, que massa, tá forte Esse não é o seu tão DJ porra É, Como que vamo Vamos que vamo, porra Ela quer os amigos que anda Trajada e que anda copando naki Ela quer os amigos que anda Trajada e que anda copando na 시간이 Ela quer os amigos que gosta uba mocada que forte Gostoso e que massa da porte Ela quer os amigos que Ai, puta que pariu Ela quer os amigos que anda Trajada e que anda copando naように Corte Ela quer os amigos que anda Trajada e que anda copando na التي Ela quer com os amigos que corta, colocando a picote Gostosa que mostra, tá forte Ela quer com os amigos, vem, vem, vem Esse é o ar, o darme tem nove, porra Ponte com meu, bebeu, fudeu, nove, doido, didi com meu Ponte com meu, bebeu, fudeu, nove, doido, didi com meu Ponte com meu, bebeu, fudeu, nove, doido, didi com meu